Leverina Em vez de corvos no chai Caivotas vêm em pousar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar É de conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e marazinha Tempestades a percoar Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonho e marazinha Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa